O que você acha desses eventos de aventura na cidade? Eu acho que tá certo, tá beleza. É bom pra animar a cidade um pouco? É bom. Ou traz muita bagunça? Não traz não. Fala Marcel. É bom né? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora sim, estamos aí, mais um desafio das serras aí para vocês. Vamos lá, espuma só, é só isso. Foi para o local? Não, pode colocar no lado de volta. Bom dia! 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 Bom dia!